É, Coríntia, vai no março! É, Coríntia, vai no março! É, Coríntia, vai no março! Uuuuuuuuuu! Sai daí, anafoo! É, Coríntia, vai no março! É, mas, tá aí, gente! Até hoje em dia, gente! Uuuuuu, uuuuuu! Me dá, me dá, me pico! Me dá, me dá, me pico! Me dá, me pico! Os pais, 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 pais Oce que está por mim aqui? Olha lá, olha lá, olha lá Vai, filha da puta Vai, travesse Vai, travesse Não é ele, eu não tô vendo ele Cadê ele? Aqui, olha a coisa aqui Não é ele, eu não tô vendo ele Cintão, cintão Cintão, cintão Criado, Ronaldo Criado, Ronaldo Criado, Ronaldo Criado, Ronaldo Baleia É, eu sou eu Vai Gordinho, vai Gordinho! É o coração do campeão de coloririnho, e o coração do todo! É o coração do campeão de coloririnho, e o coração do todo! Cadeu? Vai entrar, vai entrar! Entramos ao lado de cima! O que vem? 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 Cadê ele? Ah, não é ele? Eu sou São Paulo de coração Eu sou do time que acesse campeão Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olá, olê, 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 olê É o juípe Aquele de verde são juípe É o bandeirinha, né? É o juípe 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 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 1 10, 1 O pergante, o braço resumante Sobre a cidade, o rúdito Deus do céu, da paz, é levante Se o penhô, dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em você, ó liberdade Pesa o nosso pedaço E a madre, a maldade, a salvaidade E aí, bolinha, vai chomar no furo E aí, bolinha, vai chomar no furo E aí, bolinha, vai chomar no furo E aí, ele tá ficando E aí, ele tá ficando E aí, ele ganha aí Todo campeão é fujão E aí, deixa eu ir de cantar Patria amada e eu tô lá atrás da sua Patria amada, Brasil Patria amada, Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL